Olá pessoal, eu sou a Socorro Souza e bem-vindos ao meu canal Doce Sabores. Pessoal, eu trouxe pra vocês hoje uma decoração bem simples, tá? Todo de mini rosetas. Esse bolo, pra quem tá iniciando aí, é uma boa aí pra começar, tá bom? Vamos lá pro passo a passo do bolo. Esse bolo ficou com 10 de altura. A forma dele, alo 17, que eu usei. Recheio de abacaxi com brigadeiro. E como sempre, chantilinho na cobertura, tá? Como vocês viram lá, eu passei a pré-camada, né? Eu sempre passo pra colar as migalhas. Agora eu tô tingindo aí o chantilly de rosa. Eu usei dois tons diferentes, rosa pink e rosa cereja. Os dois corantes eram da Mix, tá? Eu usei o bico 35 também. Ó, bico 35, bem parecido com o bico 1M. O bico 1M eu sei que, eu acho, né? Na verdade, que todo mundo conhece. Ele é aí o queridinho da confeitaria, né? Só que ele é grande. O bico 1M é grande. E esse bico 35 é pequenininho. Mas ele é bem parecido com o M. E ele fica bem lindo. Uma roseta delicada, pequenininha, tá bom? É da Wilton, tá? Não sei se eu já falei, mas é o bico 35 da Wilton. E aí, eu comecei fazendo, né? As mini rosetas na parte de baixo do bolo. Gente, se você for fazer a mini roseta, o importante delas é sempre girar pro mesmo lado. Se você começar a girar pro lado esquerdo, todas pro lado esquerdo. Lado direito, todas do lado direito, tá bom? Pra elas ficarem bem certinhas. Aí, outra coisa. Aí, tá. Você fez a parte de baixo, como eu fiz, né? Aí, não tem essa curvinha entre uma roseta e outra. Aí, você vai começar a próxima roseta, tá? Pra ela ficar bem encaixadinha mesmo. E depois, não ser preciso, vir com o bico fechando com pitanguinha. Antigamente, acontecia isso muito. As pessoas vão fazer elas bem encaixadinhas na outra. E depois, vinha com o bico fechando, fazendo pitanguinha. Gente, não fica aquele trabalho, assim, bem delicado. Bem caprichado. Porque a gente acaba vendo que tem pitanguinha ali fechando. Mas, se você tomar cuidado, não precisa, tá? Você encaixa, tipo, embute bem uma na outra e elas ficam todas bem certinhas. Não precisa de pressa, faz com calma, né? Pra não errar. O segredo da roseta é treinar. Você pode fazer um chantilly aí só pra treinar. Vai fazendo na forma mesmo, no bolo fake. E bolo é assim. Quanto mais você treina, mais fera você fica aí nas decorações. Tá bom? Aí tá, no bolo, na parte de baixo, eram essas três camadas de rosetas rosa, né? Agora, eu vou vir com duas camadinhas pra finalizar o bolo com rosetas brancas. Esse tom de branco é só o chantininho mesmo. Não tem corante nenhum, só o chantininho, tá? Esse bolo, a cliente mandou a expiração. Só que ele era amarelo e branco. Aí, só pediu pra vir trocar no lugar do amarelo, colocar o rosa, tá? Ó, pessoal, já quero pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Pra vocês ficarem por dentro das futuras, né, novidades que vêm aí no canal. Eu sei que faz um tempo aí que eu não posto vídeo, mas é porque eu tava acampando, né, com a minha família. Foi 13 dias aí, né? E lá onde eu tava, não tinha internet, tá? Por isso que eu não tava postando nada. Mas agora eu retorno aqui, né? E agora vai ter vídeo com frequência no canal, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar que eu respondo pra vocês, tá bom? O importante da roseta também, gente, é sempre manter a mesma pressão no saco pra ela sair todas do mesmo tamanho. Como eu falei, é treino. Quanto mais você treinar, mais, né, caprichado vai ficar, tá bom? Já tô aí quase finalizando. É importante também sempre colocar elas todas, começar sempre todas do mesmo lado. Pra caso tiver emenda, aí você olha ali o lugar do bolo que fica mais bonito, coloca na frente, né, onde a gente coloca o tope. E onde tem emenda, onde tem que não esteja tão bonita, a gente coloca pra trás, tá bom? Ali atrás, o cliente nem vê, né, que fica mesmo na parte de trás. Ou então, pra um ladinho ali, pra um ladinho, mas sempre pra parte de trás, tá bom? Agora eu vou colocar umas pérolas, tá, no bolo. Eu sou tipo a maluca das pérolas, sempre que eu tenho oportunidade eu coloco. Eu acho muito bonito, acho que fica assim um charme a mais no bolo. Pra quem me acompanha aí no meu canal, sabe que aí que todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu tô tacando pérolas nos bolos. As minhas pérolas eu sempre tinjo na hora que eu vou usar no bolo. Eu não gosto de tingir antes. Isso é particularidade minha, tá? Tem gente que tinge vários tons e deixa ali guardado, nos saquinhos. Aí quando vai usar só, né, pega ali e usa. Eu não gosto, porque acho que elas não ficam tão crocantes. Mas aí vai de cada um. Aí esse bolo tinha bastante pérolas, eu fui colocando valinhatório. É pra não ficar nenhum espacinho sem ter elas, né? Aí eu usei a mão mesmo, não coloquei aí com a pinça, porque era muita, né? Se eu fosse colocar uma por uma ia dar muito trabalho. Eu só joguei mesmo aí em cima do bolo, tá bom? É, já estamos quase finalizando o bolo. Já tô colocando o topper. Esse topper de bolo tinha as fotos, a cliente que me mandou três fotos. Ela pediu pra mim colocar no bolo, né? E assim, gente, quando a cliente pede, a boleira o quê? Faz, né? Então, o cliente, né, a gente sempre faz a vontade dele. E também tá em alta colocar as fotinhas no bolo. Fica um charme a mais, fica bonitinho. Como eu mostrei pra vocês aí, né? Eu fiz umas florzinhas de pasta americana, tá? Fiz uns cinco dias antes. Deixei ela bem durinha, coloquei ela direto em cima das pérolas e não em cima do chantilly. Porque chantilly e pasta americana não combina, a pasta derrete, tá bom, gente? Então, quando você for usar, você faz uma camada de chocolate na parte de baixo. E aí, que coloca no chantilly, porque senão ela derrete, tá bom? E assim foi o resultado do bolo. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei. Achei um charme. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não se esqueça do like. Tchau, tchau.